Olá pessoal, olha a gente aqui de novo com vocês e vamos lá continuar os nossos estudos por aqui, né? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá agora para a aula de número 26 do sexto ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos, a gente está com o intérprete de Jonatas aqui e vamos lá continuar os nossos estudos aqui na área de Ciências do sexto ano e vamos começar agora a aula de número 26. Vamos continuar falando sobre materiais sintéticos e materiais naturais. Agora vamos revisar o que a gente já viu na aula anterior. Na aula anterior a gente viu que material é tudo aquilo que é todo recurso que a gente utiliza para fabricar algum objeto e quando esses recursos são encontrados na natureza, a gente fala que são materiais naturais. E quando é que a gente pode chamar esses materiais sintéticos? Os materiais sintéticos eles são diferentes dos naturais porque eles não são encontrados diretamente na natureza, eles são produzidos na indústria ou nos laboratórios. A gente viu que os materiais naturais eles podem ser classificados de acordo com a origem, então a gente tem materiais naturais de origem animal, a gente tem materiais naturais de origem mineral e a gente tem materiais naturais de origem vegetal. E os materiais sintéticos? Os materiais sintéticos eles são essenciais também para o nosso dia a dia, a gente utiliza muito no nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem se dá conta. Eu trouxe aqui para vocês aqueles três exemplos, né? O plástico, o plástico está presente em tudo que a gente consome no nosso dia a dia, né? Praticamente. Esse computador que eu estou usando para falar com vocês, o fone que eu estou usando, tudo aqui que a gente utiliza tem pelo menos um pouquinho de plástico ali na sua composição. A gente tem também a parafina, que é outro exemplo de material sintético, ele é utilizado na fabricação de velas, o pessoal usa para colocar nas pruxas de surf e também no giz de cera que a gente utiliza para pintar. Ele é fabricado a partir da parafina. E o último exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi o do papel. O papel também é um material sintético, porque não existe papel na natureza, só existe a árvore que vai originar esse papel. Então, como ele é produzido no laboratório, ele também é um exemplo de material sintético. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. E será que os materiais sintéticos são ruins? Quando a gente vê assim, falando, ah, essa coisa é sintética, muitas vezes a gente, na nossa cabeça, imagina que tudo que é sintético é ruim. Será que isso é verdade? Vamos lá. Não exatamente. Na verdade, a gente precisa muito desses materiais sintéticos no nosso cotidiano. Então, não dá para dizer que eles são ruins. A gente utiliza eles na produção de objetos, que a gente utiliza o tempo todo. A gente utiliza eles para produzir os instrumentos, inclusive aqueles instrumentos médicos. A gente utiliza esses materiais sintéticos para a nossa locomoção, como o caso dos combustíveis. E a gente utiliza também esses materiais sintéticos para melhorar a saúde. E é justamente sobre esse tópico que a gente vai conversar mais adiante. Então, com o avanço da tecnologia, surgiu uma coisa, uma área da ciência que a gente chama de biotecnologia. E essa biotecnologia tem tudo a ver com o uso de materiais sintéticos para melhorar a vida e a saúde das pessoas de uma forma geral. Então, o que é essa biotecnologia? É a utilização do conhecimento sobre os seres vivos para a produção de tecnologia e ou produtos para melhorar a forma como vivemos. Vocês vão entender mais isso agora. Vamos lá. Tem alguns conceitos que são fundamentais que a gente entenda que estão relacionados com essa biotecnologia. Por exemplo, a gente tem a biomimética. A biomimética, o que quer dizer isso? Mimética tem a ver com imitar. Bio tem a ver com vida. Essa palavrinha bio está relacionada com vida. Então, a biomimética, ela utiliza coisas dos seres vivos para... Então, ela observa comportamentos ou características dos seres vivos para imitar aquilo em um laboratório, produzir materiais ou produtos que sejam parecidos com aquilo que acontece na natureza. Por exemplo, aqui a gente tem o carrapicho. Quem nunca andou pelo mato e pegou o carrapicho na roupa? O que o carrapicho faz? Ele gruda. Gruda na nossa roupa. Quando a gente anda pelo mato e isso acontece, a gente não acha nada bom aquilo. Porém, no nosso dia a dia, ter ali uma roupa que grude por velcro é legal, não é? É muito mais fácil, muito mais rápido. A gente não perde tempo ali abotoando as coisas. Então, funcionar com o velcro é muito melhor. E quando os pesquisadores desenvolveram o velcro, eles pensaram justamente no carrapicho. Eles observaram que o carrapicho tem algumas estruturas que fazem com que ele grude no tecido e imitaram esse comportamento para produzir o velcro que a gente utiliza nas nossas roupas, na nossa mochila. Então, isso daqui é um exemplo de biomimética e foi produzida graças à biotecnologia. A gente tem um outro exemplo aqui que é a terapia gênica. Vocês já ouviram falar sobre terapia gênica? Isso aqui tem a ver com utilizar o conhecimento da genética para melhorar condições de saúde das pessoas. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, que está sofrendo com câncer em um órgão. Onde é que entra essa questão da terapia gênica? Se a gente utilizar esse tratamento com as células-tronco, que são células que têm uma capacidade especial de se transformar em qualquer outro tipo de célula do nosso corpo, a gente pode tratar aquela pessoa. Então, a pessoa que está com problema de câncer no pulmão, por exemplo. As células ali do pulmão estão comprometidas. Mas se a gente pega as células-tronco, em alguns casos, e consegue fazer com que essas células se transformem em células saudáveis do pulmão e implantar naquela pessoa, pode ser que com esse tratamento as células do pulmão dela se regenerem. Então, isso também só é possível graças à biotecnologia. Então, a gente vai estar produzindo coisas ali relacionadas a materiais sintéticos, mas que vão melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, melhorar a condição de saúde daquela pessoa. Agora, eu trouxe dois que são, que têm ficado mais comuns nos últimos tempos. São os organismos geneticamente modificados, que a gente chama de OGMs, e os transgênicos. Muita gente confunde essas duas coisas, e a gente vai entender aqui qual é a diferença entre elas. Como o nome já está dizendo aqui, organismos geneticamente modificados. O que acontece nesses casos? Nesses casos, os pesquisadores, no laboratório, eles manipulam o material genético desses organismos. Geralmente, isso é feito com plantas, né? Por quê? Porque está muito relacionado a melhorar, ampliar, na verdade, a produção. Melhorar a produção de determinada fruta, de determinado vegetal. Vocês vão entender mais adiante como é que isso funciona direito. Mas, basicamente, em laboratórios, pesquisadores pegam o DNA, material genético daquela fruta, daquela planta, de uma forma geral, e retiram a partezinha que eles não querem, que é uma característica que não é vantajosa. Por quê? Porque do nosso material genético, está descrito todas as características que a gente vai ter. Tudo que a gente vai ter, nós seres humanos, os outros animais, as plantas, todos eles têm material genético. E lá nesse material genético é tipo uma receitinha. Ah, essa pessoa que tem esse material genético vai ter olho de tal cor, vai ter pele de tal cor, vai ter cabelo de tal jeito, vai ter mais tendência a ter determinada doença ou não, ou vai ser mais resistente a determinada doença ou não. Tudo isso está no nosso DNA. E no caso das plantas que têm uso comercial, é interessante que os produtores selecionem algumas características ou então excluam outras características. Por exemplo, uma planta que tem uma característica genética que faz com que ela não seja resistente à praga. O que é que os produtores podem fazer? Podem pedir para lá, para o pesquisador, tirar aquela partezinha do DNA da planta que faz com que ela não seja resistente à praga. Então, quando os pesquisadores fazem isso, tiram aquela partezinha do DNA, eles estão modificando geneticamente aquele organismo. E isso faz com que aquele produto seja mais vantajoso, faça com que aquele produtor ganhe mais dinheiro. Então, por isso que hoje essa técnica de organismos geneticamente modificados e também de transgênicos está sendo tão aplicada. Então, organismos geneticamente modificados, aquele organismo, aquela planta ou aquele animal vai ter a modificação somente no seu DNA. Não vai ter DNA de outra coisa que vai ser implantado nele. Já os que a gente chama de transgênicos, os transgênicos, eles são organismos geneticamente modificados. Eles tiveram o DNA modificado no laboratório, mas além de ter o DNA modificado no laboratório, o próprio DNA modificado, eles tiveram também a inserção do DNA de uma outra coisa ali. Como assim, Pró? É possível, então, juntar o DNA de dois organismos diferentes? É possível, sim, em muitos casos. Por exemplo, a maior parte dos transgênicos que fazem parte do nosso cotidiano, são as plantas e especificamente a soja e o milho. Então, o que verificou-se há um tempo atrás é que existiam muitas espécies de soja e de milho que não eram resistentes à praga. Isso fazia com que os produtores acabassem perdendo a plantação inteira. Por causa disso, porque as pragas atacavam e aquelas plantas não sobreviviam. Só que eles observaram que existia uma bactéria que vivia no solo que era resistente a essa mesma praga. E qual foi a ideia que eles tiveram? Pegar a partezinha do DNA que fazia com que a bactéria fosse resistente à praga e implantaram na soja ou no milho. Então, pegar essa partezinha do DNA de um outro organismo e colocar nesse, isso daí é um processo que a gente chama de transgenia. Por isso tem esse nome, trans. Foi transformado, foi inserido o DNA de uma outra coisa ali naquele organismo. Conseguiram perceber a diferença entre organismos geneticamente modificados e transgênicos? Então, transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, porque só vai ser transgênico se receber parte do material genético de um outro indivíduo. Se eu modificar só o DNA do próprio indivíduo, a gente só tem um organismo geneticamente modificado. Mas se eu inserir partezinha do DNA de um outro indivíduo, de um outro organismo, de uma outra espécie, aí a gente tem um transgênico. E os transgênicos, eles já fazem parte do nosso dia a dia, principalmente da nossa alimentação. Hoje em dia, muitos dos alimentos que a gente consome, eles são transgênicos. E como é que eu sei que é transgênico? Na embalagem tem esse símbolo daqui, que é um triângulo amarelo com esse T preto no meio. Isso daí está avisando que aquele alimento é transgênico. É um aviso que é obrigatório ter em todos os alimentos. E por que isso acontece? Porque já tem alguns estudos que indicam que um alto consumo de produtos transgênicos pode trazer alguns malefícios à saúde. Então as pessoas que estão consumindo, elas precisam saber desse risco impotencial que elas podem estar correndo, tá? Agora, falando mais sobre isso, a gente vai ver esse vídeo aqui, que vai explicar um pouquinho sobre o que é biotecnologia e falar sobre cada um dos tipos, das áreas de aplicação da biotecnologia. Então vamos lá, preste atenção aí do outro lado. Professor, nos últimos tempos, tenho escutado falar muito de biotecnologia. O senhor pode explicar por que essa ciência é tão importante? Ouço sim, Saturnina! Na verdade, biotecnologia é uma ciência antiga. Tem mais de 4 mil anos. O homem usa, por exemplo, micro-organismos para a fabricação de vinhos, pães e queijos há milênios. Com o tempo e o desenvolvimento, ela foi incorporando outras ciências, microbiologia, biologia molecular, genética, engenharia, informática, etc. Hoje em dia, até o teste PCR para a detecção do novo coronavírus é fruto da biotecnologia. É mesmo? Como é possível? É uma técnica chamada reação em cadeia da polimerase, descoberta em 1983, que permite amplificar um trecho de material genético identificando a presença ou não de um gene. E vírus são nada mais, nada menos, do que genes envolvidos por uma capa de proteínas. Uma coisa incrível! Incrível mesmo, professor! E o que mais a biotecnologia pode fazer? Muita coisa! Pode combater a fome e doenças, produzir alimentos de forma mais segura, limpa e eficiente, reduzir nossa pegada ecológica e poupar energia, reduzir o monóxido de carbono da atmosfera, diminuir o uso da água e reduzir resíduos químicos, criar remédios, hormônios, anticorpos e insulina, curar infecções e até mesmo o câncer, e ainda ser nossa pronta delança no controle contra pandemias como a do Covid-19. Caramba! Muita coisa mesmo! Sim, tanta coisa que os cientistas acabaram dividindo as áreas de atuação da biotecnologia por cores. Vermelho, a que trata da saúde humana. Vacinas, órgãos artificiais, antibióticos e terapias regenerativas. Verde, agricultura. Criação de sementes, plantas geneticamente modificadas, combate a pragas, branca industrial, biocombustíveis e diminuir a poluição industrial. Azul, explora os recursos do mar para cosméticos, alimentos, saúde e biocombustíveis, as microalgas. Amarela, produção de alimentos. Cinza, proteção e recuperação do meio ambiente. Ah, Saturnina, sabe uma pesquisa dessa biotecnologia cinza que eu acho espetacular? É de um inseto, a Galeria Melonela, que antes de virar mariposa, ainda a larva se alimenta de serra de abelha e polen. Por acaso, em 2017, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriram que as larvas da Galeria Melonela comeram o próprio pote plástico em que estavam guardadas. Elas quebram as ligações químicas do plástico durante a digestão, do mesmo jeito que fazem com a serra de abelha. Imagina o que isso significa? Produzimos cerca de 80 milhões de toneladas de plástico por ano, que demoram centenas de anos para se decompor na natureza. Essa pode ser uma grande arma para combater essa horrenda poluição ambiental. Que maravilha! Viva a biotecnologia! Calma, Saturnina! Ainda tem muita polêmica sobre a biotecnologia. Não sabemos direito até onde ela deve ir. Como assim? Ah, são problemas que só o futuro vai responder. Alergias imprevisíveis, intoxicações entre organismos vivos, desequilíbrio de ecossistemas, terminar com a diversidade de cultivos, perigo de bactérias escapar de laboratórios, plonagem e modificação de genoma humano, problemas éticos da reprodução humana. Ufa! Também é muita coisa, né? Sim, Saturnina! Mas não desanima! A biotecnologia tem tudo para melhorar o nosso futuro. O que temos que fazer é ficar atentos e estudar bastante para entender e controlar esses possíveis problemas. Sim, sim, professor! Viram aí, gente? Então, a biotecnologia é muito útil no nosso cotidiano e com certeza ela tem muito potencial para se desenvolver nos próximos anos. Só que, claro, como tudo que existe tem os dois lados. Então, ao mesmo tempo que ela pode ajudar muita gente, tem alguns problemas que podem acontecer em decorrência dela, como eu já tinha adiantado, no caso dos produtos transgênicos que a gente consome. Então, os produtos transgênicos surgiram há muito pouco tempo. A gente não tem muitos dados do que pode acontecer com a nossa saúde em um longo período de tempo consumindo esses produtos. Então, o que se sabe hoje é que já tem alguns casos de alergia que são exemplificados por pessoas que relatam que consomem muitos produtos transgênicos durante o seu dia a dia. Então, pode ser que isso seja por causa do consumo de produtos transgênicos? Pode. E muito ainda tem para ser pesquisado aí nessa área. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente aprendeu hoje. Que foi muita informação e são coisas aí super atuais que têm a ver com o nosso cotidiano e que vocês precisam estar cientes dessas coisas que estão acontecendo. E quem sabe daí do outro lado não vai existir futuros pesquisadores que vão ajudar a resolver esses problemas que a gente vê hoje nessa área. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Mas vocês vão ficar agora com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas. Vão pesquisar mais informações sobre esse tema. Tirem as dúvidas com os professores. Façam as atividades. E eu vou estar aqui morrendo saudade de vocês. Mas eu sei que semana que vem a gente já tem um encontro marcado. Então, eu fico por aqui. E aguardo vocês até a aula da semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.